Salve família, firmeza, tudo bem? Aqui quem fala é o Popó Moreira, sou guitarrista e produtor musical, nascido e criado na Casa Verde Alta, então espero que vocês gostem aí do meu trabalho, estou aqui para mostrar um pouco para vocês de alguma das músicas que vão fazer parte do novo disco meu chamado Elita, meu disco solo já tem aí nas plataformas digitais, pode procurar, Popó Moreira, e é isso aí, vamos que vamos! O que é isso aí? 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 A próxima música se chama Do Astral, espero que vocês gostem. Encerro aqui a minha participação nessa live. Gostaria de agradecer a Fábrica de Cultura da Cachoeirinha E meu grande amigo Jarbas Muito obrigado, gratidão Para mim é um prazer estar aqui Fazendo esse som para vocês E estou representando aqui a minha região Que é a Cachoeirinha Casa Verde Alta E toda a região, Jardim Peri É isso aí, muito obrigado a todos Espero que tenham gostado Para vocês do astral Música 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 Valeu, obrigado Música